Se inscrevam na TV Poesia, a poesia de cada dia aí com Jânio Ribeiro. Hoje o Brasil se despediu de Moraes Moreira, grande poeta e músico. Eu sou de um país, Machado de Assis, de lá dos sertões, eu sou Guimarães, Divina é o dom, Bandeira e Drummond, Darcy e Antônio Anísia Frânio. Amado e o baldo, sou mesmo baiano, maldito e eterno, boca do inferno, Eu sou Castro Alves, até sou Gonçalves, um pernambucano, Gilberto e Ariano. Um ser paulistano, sou Oswald de Andrade. Eu mudo de Alcunha, Euclides da Cunha, José de Alencar, a chama está viva, eu sou patativa. E sou do Rio Grande, do Norte com tudo, Antiga e Cascudo, Piano e Fortíssimo, Quintana e Veríssimo, também sou do Sul e sob os auspícios sou Ruba e Vinícius. Do Rio e o Céu, Clarice, Raquel, dos Anjos, de Campos, Augusto, são tantos. Conforme o sotaque, Olá, Robilaque, sou pedra e pau, eu sou João Cabral. Dois dedos de prosa, eu sou Rui Barbosa, poeta, poesia, de uma academia chamada, chamada Brasil. Valeu, Morais! Obrigado!